Casa cheia, teatro municipal movimentado, a ópera Dido e Enéas, resultado de um trabalho de pós-doutorado em artes na UFO, atraiu muita gente. Realizada em duas sessões, a apresentação da história baseada no quarto livro de Eneida, do poeta romano Virgílio, retrata o amor da rainha de Cártago pelo herói troiano, Enéas, em uma parada da viagem para a Itália, onde pretende fundar uma nova Troia. Dido e Enéas se apaixonam e a história ganha rumos inesperados. Com direção-geral do professor Flávio Carvalho e também do coral da UFO, da regente Edmar Ferretti, a produção emocionou e surpreendeu o público presente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto